E mal começou o ano 2019 pela frente, muita coisa também tem que ser paga agora em janeiro. E sobre este assunto, das contas que a gente tem, eu vim conversar com o Daniel, que é uma das pessoas responsáveis por um dos despachantes aqui de Matão, porque amanhã começa o pagamento do IPVA. Esse não tem jeito, tem que pagar mesmo, né Daniel? Não tem como fugir mesmo, é obrigatório o pagamento, ocasionando juros e multas para quem não fizê-lo. É a partir de amanhã, dia 9, começa o pagamento parcelado ou à vista com desconto. Sempre lembrando que é até dia 22, para a placa final zero, sempre pulando os finais de semana. Então, temos um prazo aí, o pessoal não esquecer de fazer esse pagamento. E garantir o dinheiro, o 13º aqui já pegou, né? É isso mesmo. E para quem pagar à vista, quais são as vantagens? Para o pagamento à vista do IPVA, temos o desconto de 3% dado pelo governo. Então, ou você paga à vista com 3% de desconto ou parcela o pagamento integral em 3 pagamentos. E como que fica para este ano o DPVAT? O DPVAT esse ano baixou, teve uma baixa no valor. Então, temos para carro, veículos e caminhonetes o valor de R$ 16,21. E para a moto, tivemos um valor baixo de R$ 100,00. Então, estamos com o valor de R$ 84,00 do DPVAT. Então, vale a pena pagar já tudo de uma vez. Já compensa pagar tudo à vista. E a orientação que a gente passa para os nossos clientes é sempre fazer o pagamento do DPVAT junto com a primeira parcela do IPVA. Agora, até o ano passado, as pessoas recebiam em suas residências uma notificação para o pagamento. Hoje, ela continua ou não no ano de 2019? Não, não vai receber mais notificação nenhuma do governo. O governo não vai mais mandar porque houve muitas fraudes, desvio de dinheiro. Então, esse ano, ninguém mais vai receber a notificação. A orientação que a gente dá sempre é procurar o despachante de confiança ou o banco, agências da casa lotérica para fazer o pagamento do IPVA. Quem não pagar, que aí eu sei que a conta está um pouquinho apertada, o orçamento está apertado, vai ter dor de cabeça, né? A partir de fevereiro, que seria o último dia para pagar sem o desconto e o IPVA à vista sem o desconto, a partir de fevereiro, quem não fizer o pagamento, entra nos juros de 0,33% ao dia. Então, o valor é muito alto para não deixar de pagar. Aqui no despachante, vocês vão trabalhar com algum horário diferenciado para esses dias? A gente está abrindo 7 horas da manhã até as 6 da tarde. Então, é um horário que dá para todo mundo, não paramos para o almoço também. Então, vamos direto para o pessoal conseguir pagar essas contas aí.